Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer mais uma resenha pra vocês, e dessa vez é de uma base, a base da Face Beautiful, deixa eu pegar o binóculo aqui, pra eu ler... Gente, anula minha sobrancelha, pelo amor de Deus, tá horrível, e o meu bigode também, nossa, pelo amor de Deus, socorro! Enfim, vamos lá, que é a base da Face Beautiful, é uma base vegana, mate, com ácido hialurônico, sem parabéns e resistente à água, ela vem nessa embalagem meio fosca, assim, tá dizendo aqui que ela é profissional, e a minha cor é a 02, tá? Ela também vem nessa bisnaguinha, super fofa, cor de rosa, e ela também vem nessa cor meio, como é que fala? Pastel, assim, um rosa pastel, eu acho que eu acertei no tom, eu acho, né? E aproveitando que eu ia fazer resenha de base, eu não lembro quanto que eu paguei, gente, perdoa, é, aproveitando que eu ia fazer resenha de base, eu aproveitei, porque eu pedi algumas esponjinhas da China, eu pedi pela Shopee, só que elas eram da China, então, eu pedi, no total, foram quatro esponjinhas, que eu vou mostrar pra vocês, a primeira é essa aqui, ó, roxa, ó o tamanho que ela tá, ela tá úmida, essa daqui foi a que eu peguei pra usar hoje, eu peguei, por causa que ela lembra da Marissa Adi, gente, só por causa disso, a cor dela lembra, ela tá úmida, ó, ela vem nesse saquinho, ó, a marca dela é Imagic Pro Cosméticos, vem nesse saquinho, ó, super bonitinho, que dá até pra guardar pra levar pra algum lugar, ó, Aí, essa, né, veio nesse saquinho, e aí eu pedi também, essa amarelinha, fala que ela é, que ela tem toque de seda, mas eu acredito que seja a mesma coisa, só muda a, 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 o formato, né, essa aqui de gotinha, Também vem nesse, nesse saquinho branquinho, opa, essa daqui é a que mais me deu trabalho pra guardar, gente, não sei porquê, ela não quer entrar no saquinho de jeito nenhum, ela quer ficar fora do saquinho, vem nesse saquinho Imagic, também pedi essa daqui, que é a formato gota, mas é aquela que tem o molde pros dedos, ó, Ela, quando ela tá sequinha, ela é meia durinha, tá, mas quando umedece, ela fica bem fofinha, e eu gostei muito da qualidade dela, gente, ó, sem brincadeira, Eu imaginei que elas fossem vim de qualquer jeito, jogada, e não, vem bem bonitinha nesse saquinho, ó, gostei bastante, e essa daqui também, que é do mesmo formato dessa daqui, só muda a cor, A gente fica de duas iguais, nem sei porquê, né, alguém me, me orienta, mas foi bom, que é bom pra mostrar pra vocês, ó, tá chovendo, Bom pra mostrar pra vocês que ela dobra de tamanho quando tá úmida, ó, e ela fica meio asperazinha, sabe? A textura fica diferente, parece que ela dá uma dilatada, assim, nos, sei lá, nos poros, não sei como é que fala, tá? Mas, ó, ela, quando ela tá sequinha, ela fica durinha, e quando ela tá úmida, ela fica bem fofinha e bem grandinha, tá? Ela é assim, ó, com essa pontinha, com essa bundinha meio, a bundinha dela é meio retinha, sabe? Não muito retinha, mas um pouco. E, se eu não me engano, eu não lembro o certo preço, eu pedi essas quatro esponjinhas, e tem mais uma coisa que eu pedi, tem gente me ligando, mas eu não vou atender agora, porque eu não posso. Ó, e veio também essa esponjinha, esponjinha não, essa pincel que fala, né, grosso, assim, ó, parece aqueles ovais, mas não é, ele é assim, tipo um esfregãozinho. Vou testar também aqui com a base, com vocês, tá? E ele vem nesse suportezinho. Todos eles ficaram R$58, tá? Deu aí, em média, uns R$15, cada um. Acho que é mais ou menos isso, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu gosto de aplicar com o pincelzinho, pincelzinho língua de gato. Ah, primeiro eu vou dar uma limpada no rosto, né? Vocês caíram! Gente, esse meu suporte tá horrível, mas tá tudo bem. Ai, vai ficar erro de gravação. Eu vou usar a água micelar da Dalla Basics, que eu comprei, tem resenha aqui no canal já. Não repara que minha pele tá um pouco vermelha, porque eu tava cutucando, porque eu sou dessas. Imagina se esse celular cai quando eu tô dormindo, porque eu durmo com ele no suporte, às vezes assistindo alguma coisa. Imagina se ele cai na minha cara? Que cena que não ia ser? Se não, tá tragédia que não ia ser, né? Se ele cai no chão. Vamos lá. Se eu guardar a última esponjinha. Primeiro, vamos aplicar a base com o língua de gato. Olha o meu coquinho, que bonitinho. De vez em quando eu acerto, fazer ele redondinho assim. Ah! Burra, tá lacrada a base. Olha. Dá zero pra ela. Eu não tô conseguindo abrir. Vou usar a tesoura. Oh my God. Deixa a tesoura toda suja. E olha o que que eu tô fazendo, gente. Deixa o like aí já, porque esse vídeo tá bem... Tá com tudo pra dar errado, mas vai dar certo em nome de Jesus. Ó. A textura da base. Tá um pouco estourada. Tá. O que que eu vou fazer? De um lado, eu vou espalhar com a esponjinha. E do outro lado, eu vou espalhar com a buchinha. Gente, eu gostei muito da textura dela. Não assim, pelo menos no pincelzinho cabuque funcionou bem. Eu achei que a esponjinha deu uma... Como é que fala? Absorvida no produto. Mas... O produto espalha bem, tá? E eu gostei. E essa esponjinha aqui também, super macia. Ela pega bem os cantinhos. Gostei. E a cor da base também é que... Deixa eu dar uma viradinha no celular. Pra não focar tanto na iluminação. Ó. E não repara, gente, que eu tô de pijama. Lado com base. Ela tem uma cobertura baixa, tá? Não é uma cobertura alta. Eu tô olhando ali no espelho. Hoje eu não sei porquê, mas a claridade tá terrível no meu vídeo. Agora eu acho que melhorou. No espelho, parece... Não tá tão forte a cobertura da base, ó. Mas no vídeo, dá pra perceber bem o lado que tá com base e o lado que tá sem base, tá? Ficou uma cobertura bem, assim, tranquila, dia a dia. E eu gostei. Ela deixa a pele bem, assim, natural. Com um vício bonito. Não fica aquela coisa carregada. E ela fica bem assim, espalha bem. E dá uma cobertura uniforme, ó. Eu gostei bastante da cobertura, da textura. Ela fica sequinha. E a cor também achei bem legal. E a esponjinha tá desse jeito, ó. Eu gostei, gente. Gostei da esponjinha. Gostei da base, tá? Não é aquela cobertura que se diga, nossa, que cobertura, mas tá aprovada. Gostei do jeito que fica na pele. Não marcou as linhas. Espalhou bem. E tem uma textura bacana, tá? Vamos pegar o outro lado agora. Pra gente testar a buchinha. Que é um tipo um pincel kabuki meio oval, assim. Passar um pouquinho mais de produto desse lado. Porque eu tô com medo do pincelzinho arrancar toda a base. Exagerei. Mas vamos ver. Vê que não? Olha. 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 Passei muito, acho que na sobrancelha Mas, ó Eu achei que com o pincelzinho Fica bonita a cobertura também E ele não tira muito O produto Eu achei que ele fosse varrer por completa base Mas não, ele espalha bem Não fica tão feio, não Não fica tão perfeito que nem o lado da esponjinha Mas fica bacana Ó E eu achei ele bem bom, assim, pra espalhar aqui, ó No pescoço O produto, ó Bem gostosinho E eu achei que ele não Não absorveu, não, gente Ficou bacana Aqui na sobrancelha Não repare Porque tá horrível E assim, ó Este lado com Esponjinha da China E este lado com Escovinha da China Qual vocês gostaram mais? Eu achei que do lado da escovinha E eu esperava que fosse ficar pior, gente Mas ficou até que bacana Ela deu uma marcadinha, assim, do lado da escovinha, tá? Tanto é que se você vir, ó Com a bruxinha E dar uma acertadinha, ó Dá uma melhorada boa E desse lado eu passei mais na área do olho O que eu vou fazer agora? Eu vou passar mais um pouquinho na área do olho Como se fosse, assim, uma segunda mão Como se fosse um corretivo Só pra ver como ela se comporta Nessa proposta Esponjinha, claro Parou Eu achei que ela dá uma oxidada Você percebe que na hora que eu passei agora Ela dá uma iluminada Na área dos olhos Cobriu bem na segunda mão, gente, ó A segunda camada deu uma cobertura boa E... O que eu posso falar? Cor Tonalidade da base Muito boa Espalhabilidade muito boa No quesito Alta cobertura Eu discordo Ela não tem alta cobertura Ela tem uma cobertura Baixa Mas você aplicando uma segunda mão Ela dá, assim, aquela cobertura Que não sei se é alta Mas fica legal, tá? Não... É... Por um caso de uma pessoa que não tem muita mancha no rosto Não tem muita olheira Eu acredito até que Que só uma segunda mão já seja o suficiente, tá? E é isso, gente Essa foi a minha resenha Da base vegana Da Face Beautiful E dos produtinhos da China Esse modelinho de pincel aqui, gente Eu nunca tinha visto Primeira vez que eu tô vendo, gente Mas, assim É interessante É legalzinho de usar, sim Mas não fica tão bom Quanto a nossa linda, maravilhosa esponjinha E é isso, gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Não esquece de se inscrever no canal Deixar seu like Seu comentário Beijinhos e... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau